Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Para garantir que o Bolsa Família seja pago a quem realmente precisa, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário está à frente de ações que vão reforçar a fiscalização para evitar fraudes no programa. Eloísa e Gustavo brincam no quintal enquanto a mãe, Aline, prepara o lanche. O leite que as crianças adoram foi comprado com o dinheiro do programa Bolsa Família, que este mês já veio com reajuste de 12,5%. Aline é beneficiária há sete meses e conta que o Bolsa ajuda a não faltar comida na mesa. Às vezes faltava uma fruta, faltava uma verdura e com ele eu compro isso para as crianças, um leite. Não falta mais com Bolsa Família. Eu recebi até o mês passado 105, aí esse mês veio com aumento. Estou recebendo agora 117. Assim como Aline, quase 14 milhões de famílias em todo o país recebem um benefício do Bolsa Família. O programa é direcionado a famílias pobres e extremamente pobres. E para garantir que o dinheiro chegue a quem realmente precisa, esta semana teve início um cruzamento de dados para aumentar a fiscalização. A ação é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e tem o apoio do Ministério Público Federal e do Tribunal de Contas da União. A nossa base de dados, existia um controle, mas a base de dados era menor, era pequena, em relação ao que pode ser. Então, agora vamos cruzar com dados de Receita Federal, com dados ampliados da Previdência, com dados dos cadastros de funcionários públicos dos municípios que não tinha na base de dados. Então, vai se cruzar com o CPF da pessoa que recebe o Bolsa Família, se cruzam todas essas informações e se vê se essa pessoa realmente precisa receber o Bolsa Família ou não. Os beneficiários irregulares deixarão de contar com os valores mensais. Segundo o ministro, a ideia não é fazer economia, mas atender aqueles que hoje estão na lista de espera para ingressar no programa. Desde 2013, se criou uma fila de espera no programa, que tem que ir provavelmente com pessoas que necessitam muito e que não estão podendo receber porque sua vaga está ocupada por alguém que não precisa. Então, esse é o objetivo, é depurar o programa, separar o joio do trigo, ficar com quem realmente precisa. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou os 10 anos da Lei Maria da Penha. Idealizador da primeira delegacia criada no Brasil para combater crimes contra as mulheres em São Paulo, Temer afirmou que uma legislação mais dura inibe agressões. No dia 7 de agosto, nós vamos comemorar os 10 anos da sanção da Lei Maria da Penha, que trata, como você sabe, do combate à violência contra a mulher, que, lamentavelmente, tem se agravado muito nos últimos tempos. E eu falo com muito gosto desta matéria, porque há muitos anos atrás, em 1985, eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo e criei a delegacia, a primeira delegacia de defesa da mulher, que teve uma repercussão extraordinária, tanto que, na segunda vez que eu fui secretário da Segurança, voltei para lá 8, 10 anos depois, havia mais de 100 delegacias da mulher só no Estado de São Paulo. Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático. Ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las, porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar. Portanto, além do efeito concreto, palpável, que é condenar aqueles que praticam violência contra a mulher, a sua divulgação também tem este efeito, volto a dizer, educativo. Ou seja, impede que as pessoas, ou busca impedir, que as pessoas agridam, de qualquer maneira, a mulher brasileira. O governo vai preparar uma lista com as obras prioritárias do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que terão os projetos retomados. A ideia é manejar recursos em obras inacabadas, com um custo estimado em até 10 milhões de reais. O assunto foi discutido pelo Núcleo de Infraestrutura do Governo. E quem tem mais detalhes para a gente é a Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Jaime. O Núcleo de Infraestrutura do Governo reúne pastas como minas e energia, transportes, cidades e meio ambiente, por exemplo. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, também participou da reunião hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, e conversou com os jornalistas depois do encontro. Ele disse que deve ser lançada, em 20 dias, uma lista com as obras prioritárias para o governo federal do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Ainda, segundo o ministro, o governo vai se concentrar principalmente em obras inacabadas de pequeno porte. Segundo ele, estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC, de até 10 milhões de reais cada uma, e que juntas somam 2 bilhões de reais. Esse recurso, ele será remanejado dentro do recurso do próprio PAC, portanto, não se fala aqui de recurso adicional. É uma alocação prioritária de recurso. Segundo, estamos falando das obras paralisadas ou obras inacabadas de até 10 milhões de reais. Terceiro, todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. Muitas dessas obras estão paralisadas por questões que não são necessariamente orçamentárias. Existem obras que não têm licença, licitações que foram embargadas. Então, são casos todos que serão avaliados, mas todas aquelas obras que não tiverem impedimentos técnicos serão retomadas para a conclusão, de modo que a gente, digamos, reduza de maneira significativa o número de obras que estão aí no país se deteriorando e sofrendo pela sua descontinuidade e provocando prejuízo à população. O ministro do Planejamento também falou sobre a meta fiscal proposta para este ano e disse que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la. Nós temos uma meta a perseguir. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e em parte da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. O que, na verdade, eu posso te assegurar é exatamente o oposto, que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que seja cumprida a meta. E, mais do que isso, as nossas estimativas atuais apontam para a certeza de que a meta será cumprida. Então, não há nenhuma dúvida da nossa parte de que nós temos condições de cumprir a meta. E hoje, o presidente em exercício, Michel Temer, teve um compromisso que não estava inicialmente previsto na agenda oficial. Temer buscou o filho caçula na escola no primeiro dia de aula em Brasília. O presidente transferiu o filho do Colégio de São Paulo para este aí que a gente vê nas imagens aqui no Distrito Federal. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.